Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje dia mundial dos oceanos, semana passada foi semana mundial do meio ambiente, na sexta o dia mundial do meio ambiente e temos muitas questões aí a pensar sobre como está a nossa situação ambiental, onde vamos parar com as nossas atitudes, como estão os estudos em relação aos impactos que a gente vem causando nos oceanos, principalmente. Então, semana passada eu trouxe para vocês aí um vídeo sobre o efeito dos microplásticos no zooplâncton, a gente já sabe que os microplásticos nos oceanos têm grandes efeitos negativos na fauna de mamíferos marinhos, tartarugas, diversos peixes, principalmente ligado a animais, também o zooplâncton, que se alimentam desses plásticos, né? Então, aí eu pensei em trazer um assunto bem interessante aqui para vocês, que é o plâncton, fitoplancton, as cianobactérias, né, que são a base da cadeia, elas também sofrem algum impacto desses microplásticos ou dos plásticos, porque não se alimentam, realizam fotossíntese, será? Então, tem um estudo da Nature, feito por um pessoal da Universidade na Austrália e também em parceria com um pesquisador de Copenhagen, que estudou os efeitos, então, dos plásticos na cianobactéria Proclorococcus, Proclorococcus, que é uma cianobactéria que faz parte do picoplan, então, ou seja, ela tem tamanho bem pequenininho, e ela é a cianobactéria mais abundante nos oceanos, tá? Ela é responsável por 10% do oxigênio que nós respiramos na Terra, tá? Então, ela é muito importante na função de sequestro de carbono também e nessa questão da produção de oxigênio. Então, ela está sendo, sim, afetada, né, pela quantidade, pela disponibilidade de microplásticos que tem no oceano. E o que foram os principais aspectos estudados e encontrados nesse estudo, tá? Então, em primeiro lugar, né, os plásticos, eles são inevitáveis. A concentração de poluentes já está absurda. Não sei se vocês sabem, mas temos uma ilha de plásticos já no Pacífico, que já é bem conhecida como uma grande mancha de lixo no Pacífico, que é de difícil remoção, porque ela já está lá, e como se fosse um novo continente. Então, a situação já está bastante crítica. Esse plástico e muitos outros plásticos que vão chegar ainda nos corpos d'água, nos rios, lagos e vão parar no oceano, eles ainda vão, com certeza, aumentar e cada vez mais se particular. Ou seja, os plásticos, eles são duráveis, eles não somem, tá? E eles têm... São de difícil degradação, óbvio, decomposição, isso aí não existe. O plástico, ele simplesmente, ele se microparticula, ele vai ficando pequeno, 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 e cada vez ele fica ficando mais disponível para organismos menores, como, por exemplo, o zooplankton. Ele vai entrando na cadeia alimentar e ele acaba prejudicando, enfim, assim, todos os organismos, tá? Inclusive, obviamente, os seres humanos. E aí, quais os efeitos desses microplásticos? Também nessas cianobactérias. Também nesses organismos que são, a gente pode considerar, um dos organismos mais importantes, né? Da face da terra em relação à disponibilidade de oxigênio. Em relação a disponibilizar o ar que a gente respira. E em relação a sequestrar o carbono, que também é prejudicial. Então, são organismos muito importantes e eles estão, sim, sendo afetados pelos plásticos. Então, como que esse estudo foi conduzido, né? Eles comentaram que a ingestão de plásticos é a mais estudada. A ingestão por organismos, ou mesmo como o zooplankton, que eu comentei. Agora, a ingestão, a ingestão não, né? O efeito, né? Os efeitos negativos, prejudiciais. Há organismos que realizam fotossíntese, que são a base da cadeia trófica, da cadeia alimentar, que são a base do alimento no mundo, são um pouco, bem menos estudados. Então, esse estudo é bastante interessante nesse sentido, tá? Como que é o estudo, então, ele foca? Nos lixiviados dos plásticos. Nos lixiviados químicos, não só exatamente, então, no plástico em si. Porque são utilizados muitos químicos na produção dos plásticos. Para tornar eles mais duráveis, para, enfim, características do próprio plástico. Então, são utilizados metais, zinco, cádmio, chumbo, solventes, enfim, em diversos químicos, né? Que estão associados aí à produção do plástico, tá? Que acabam influenciando esses organismos. São compostos químicos que vão acabar sendo disponíveis no ambiente e podem causar efeitos negativos em toda a biota. Então, no caso, foi estudado o que efeitos negativos poderia causar sobre essa espécie, que é muito importante em termos de quantidade, por ela ser uma espécie muito abundante, tá? Então, o que foi bastante importante, né? Também na escolha dessa espécie. Ela, então, novamente, relemando, ele é muito importante, né? Por ser a mais abundante do oceano. Na produção global de oxigênio, na fixação do carbono, ou seja, essa espécie poderia ser considerada as árvores dos oceanos, as nossas florestas. Então, assim como eu já comentei também em postagens, né? O fitoplancton, a gente pode considerar também as cianobactérias, os organismos fotossintetizantes, eles são responsáveis por cerca de 80% da produção de oxigênio na Terra. Então, as florestas que a gente tanto fala em relação ao sequestro de carbono, em relação à produção de oxigênio, que são importantes nesse sentido, sim, obviamente elas são importantes. Porém, os oceanos e os ambientes aquáticos são muito mais importantes do que isso e a gente tá cuidando como desses ambientes, né? Então, isso é bem importante que a gente tenha essa informação pra refletir, inclusive, nos nossos hábitos do dia a dia, né? Como a gente pode fazer como cidadão, né? Pra se preocupar e tentar, no mínimo, conter essa situação, porque é reversível, eu não acredito que ela seja no ponto que chegou. Então, e também altera o ciclo de biogeoquímicos, com certeza. Então, os métodos foram, o estudo realizou a exposição de duas cepas, que seriam dois cultivos, digamos assim, dois tipos dessas cianobactérias e colocou em exposição ao lixiviado dos plásticos. O lixiviado seria esses compostos químicos que são utilizados, são adicionados ao plástico na fabricação dos plásticos e que são, que causam efeitos tóxicos, efeitos negativos nos organismos, tá? Então, utilizaram dois tipos de plásticos que são muito comuns, o PVC e o HDPE, tá? Então, utilizaram sacolas plásticas e tapetes de PVC, tá? Pra realizar esse experimento. Utilizaram uma água salgada que foi produzida em laboratório, tá? Então, uma água do mar artificial, adicionada com lixiviados desses dois tipos de materiais, tá? Que são as sacolas plásticas muito utilizadas por nós, muito geradas e também que são muito assim, digamos, jogadas pra nós. Às vezes a gente nem quer utilizar essas sacolas plásticas e tudo colocam em sacolinha, levam numa sacolinha. Então, assim, é... Mas vocês vão ver aqui ao longo da minha... Do meu comentário sobre esse artigo que o PVC, né? Que é das sacolas plásticas e os tapetes também é bastante tóxico, tá? Então, o que que foram observados, tá? Que efeitos... Eles avaliaram efeitos no crescimento, né? Que serão as taxas de crescimento dessa cenobactéria em exposição a esse lixiviado de plásticos. Avaliaram também a capacidade fotossintética, né? Quanto que ela produz de fotossíntese, que vai ter aí a relação, então, com a geração, produção de oxigênio. E, inclusive, avaliaram alterações gênicas, alterações nos genes, enfim, na transcrição gênica, como que isso pode afetar, né? Essa cenobactéria. E afetando a base da cadeia alimentar, a gente acaba afetando também todos os outros organismos que se alimentam dessas cenobactérias. E, enfim, os ecossistemas, os seres, eles estão totalmente ligados. Nós somos uma cadeia, a cadeia alimentar. E, muitas vezes, parece que a maioria pensa desconectado, que somos seres desconectados. Tanto é feito agora dessa pandemia, uma atitude lá na China acaba trazendo consequências para o mundo todo, né? Porque hoje o mundo é globalizado. Então, o impacto gerado aqui acaba tendo consequências em outros lugares. Essa mancha de lixo, essa grande mancha de lixo que tem no Pacífico, muitos países podem ser responsabilizados por ela. Então, o problema acaba sendo de todos, né? Com a globalização. Então, não é mais lá o terreno do vizinho. Enfim, os problemas ambientais acabam trazendo consequências para todos. Então, o que foi observado? Foi registrado, sim, impactos negativos no crescimento, nas taxas de fotossíntese e foram observadas alterações gênicas. Então, após 72 horas de exposição, a população de cionobactérias foi reduzida em exposição aos lixiviados de plásticos. Então, a caixa de crescimento populacional também declinou. Então, são resultados que são realmente preocupantes, né? Mas fazem parte da nossa realidade. A capacidade fotossintética também declinou. E foram observadas alterações na transcrição gênica. Então, foi observado que as cionobactérias, elas produziram genes específicos que são característicos de condições de estresse. Então, isso mostra que esses poluentes, existem poluentes orgânicos que são derivados lixiviados de plásticos, também metais, que causam, sim, condições de estresse nesses organismos e acabam levando à produção desses genes que são característicos dessas condições. Foi observado também que produziram genes associados à produção primária, ou seja, dessa forma, afetou realmente a produção primária desses organismos e também a fixação de carbono. Então, esses são os principais resultados desse estudo. Foi realizado com essa cionobactéria, que é a pseudoclorococcus, uma das, então, a espécie, o gênero mais abundante nos oceanos, então, muito importante saber, até por isso foi feita a escolha dessa espécie, desse gênero para realizar esse estudo. Então, acredito, considerando-se todas essas questões e toda essa problemática, acredito que é um assunto bastante interessante para trazer nesse dia, que é o Dia Mundial dos Oceanos, e também acho bastante curioso, porque a gente sempre pensa e a maioria dos estudos são voltados para os animais, os animais de grande porte e quem sustenta a vida desses animais de grande porte? É toda a base alimentar nesses ambientes, nos oceanos, que são os organismos que realizam fotossíntese. Então, uma vez eles afetados, a gente acaba tendo consequências em todos os grupos. redução de quantidade desses organismos. Eu vou... Essa aqui é o gênero, Proclorococcus. Então, é um organismo do picoplâncton, é uma cenobactéria marinha. E aqui eu vou mostrar para vocês uns gráficos com os resultados. Aqui é o crescimento populacional. Então, em verde, no prazo de até 72 horas. Então, em verde é o controle. E em cinza são, então, as cepas que foram expostas aos plásticos. Então, é importante sempre lembrar, né, que a estimativa é de 1.8 trilhões de pedaços de plásticos nessa grande mancha de lixo do Pacífico. Tá? Então, é realmente bastante preocupante e a gente tem que começar a tentar pensar em algumas atitudes, alguns hábitos que a gente possa melhorar, né, as condições da vida na Terra. Tchau.